primeiramente um salve para o rapaziada do canal o bem vindo aos novos inscritos que eu tenho percebido que as pessoas têm se inscrito no canal aos que estão acompanhando sabem que eu já falei que a próxima vida seria uma caçadinha de esquilo e uma marmota que parece uma paca e tal mas o que que acontece gente aqui nós estamos num clima bem atrapalhado quando não está chovendo diretão está um calor que está de matar uma onda de calor literalmente de matar tem morrido gente com a louca o que causa uma inconveniência muito grande para caçar esquilo ou bicho pequeno porque você mata um e tem que permanecer ali para matar mais você não vai lá e mata um e vai embora aí o que acontece acho que tem um peixe pegando ali só saiu umas curvinas pequenas mas já está saindo de novo e que acontece eu consegui tirar a mão da boca dessa aqui e aí o que acontece você quebra um esquilo ou uma marmota cedo você já tem que correr e refrigerar ela ela trabalha demais na caixa de esquilo portanto estou esperando o tempo dar uma amenizada para ir lá caçar uns esquilos mas por enquanto eu vim fazer um vídeo também no rio mississippi que é um rio que eu pesco nele já há mais de 20 anos é o maior rio dos estados unidos pega muito peixe que já peguei muito peixe aqui e ainda não tinha postado o rio mississippi no canal aqui onde eu tô eu tô debaixo de uma ponte de trem né ali são os antigos reguladores da das comportas antigamente tinha comportas aqui né aí no meio do Rio tem dois castelinho meio que o sol para aquele lado ali mas mais tarde eu mostro eles mais detalhados aí a cachoeira logo ali para baixo ali tá os meninos que vieram o rafa gostava também tá por ali e nós estamos aqui vendo se a gente consegue pegar alguma coisa pegou quantos já rafa pegou quantos já quando nós esperamos bater né nossa que calorão me suga fazendo um teste aqui com a moulinete pensa um sorte a um no grupo aí ó parece que o Rafa agarrou um bão ali vão ver não 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 Uma grão bonita Então aqui eu perdi duas espetadas Porque eu tava sentado na sombra ali Porque o calor tá demais Eu tô me abergando Na sombra dessa ponte aqui Mas só até o sol baixar um pouquinho Daqui a pouco eu me volto Nossa, não perdoa mesmo não, menina O tamanho da cor vinha Eu tô me abergando 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 Ganhei aí ó O meu fogo dele tá apagando Pelunga e comer ele Ai menina, ia estar bruxo Chama Meu fogo também já tá apagando lá já também Olha aquele catinho seu ali, vamos lá. Nós não ia sair tão cedo. Isso é tilapinha, filho. Mas é, eu já costumo pegar isso mesmo. Estou esperando de catar e ver. Tem uns grandão lá aqui? Tem. Não deixa ele embora não. Não vai esquecendo. Seguro tem firme, irmão. Não vai esquecendo as corrigas ali não. As corvinas, né? Estão brincando, brincando. Nós retiramos os peixinhos belias aqui ainda. No Rio de Janeiro não é uma rápida brincadeira que a gente veio fazer. Os autores da pescaria maioral foi esses dois aí, ó. Eu vim só para badecar e pegar uma corvina minúscula. Bom, cheguei em casa, né? Os meninos não quiseram levar peixe embora. Aí eles deixaram os peixe aqui. Esse o Rafa pegou. Não, esse o Gustavo pegou. Melhor deles, menino. Flathead. Parece um Paco Manzão daquilo do Brasil. Brutelo. Aqui um bagre azul. Que o Rafa pegou. O Rafa pegou essa corvina. E essa casca. E eu peguei essa corvininha. Que eu vou só arrancar as tripas dela. E tirar as escamas. Dar uns riscos nela aqui, né? Ticar ela e fazer ela fritinha. E eles quiseram ficar com essa carpe. Essa é uma carpe asiática. Um peixe invasor aqui, invasivo. Mas o gosto é que cada um tem o seu. Aí eles deixaram ela aqui. Que eu vou limpar ela pra eles. Limpar esses outros peixes aqui também. E empacotar eles a vácuo, né? Eu tenho meu empacotador a vácuo. Congelar e ir preenchendo o freezer. Até chegar a época da caça. Foi um vídeo que a gente fez rápido. Nem também pretendia ir pescar e nem nada. Mas ainda bem que fomos. O resultado foi bonito. E aí... Vou limpar esses peixes aqui. E congelar eles. Empacotar a caça dos meninos também, né? Que eu quero comer ela pra experimentar. Bom, a brincadeirinha. Rendeu quatro sacolas de filé de peixe. Um peixe inteiro pra fritar. Esse peixe eu vou entregar ao menino. Porque ele pediu pra eu só limpar pra ele. Eu já limpei empacotear a vácuo. E uma sacola de isca. Com os restos dos peixes que sobrou. E os de isca pra pegar outros peixes. Vai fortalecendo o freezer de carro. Para o inverno. Bom, rapaziada. Assim que fomos com mais um episódio. Como eu tava comentando lá na beira do Rio. Eu tenho visto que bastante gente tem se inscrito. Já tenho quase 700 pessoas inscritas. E quando alcançar mil inscritos. Eu tô pensando em fazer um sorteio de uma carretilha. Ou uma molinete shimano. Umas roupas camuflagem de caça. Algumas coisas relacionadas a atividade. Como forma de agradecimento as pessoas que têm se inscrito. Seguido. Comentado. Compartilhado. Gente, valeu demais. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.